Hoje foi confirmado em Manaus o segundo caso de meningite meningocócica este ano. Ano passado foram 13 casos deste tipo de meningite que pode levar a morte. Os detalhes com Priscila Gama. É isso mesmo, o caso foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde a meningite meningocócica. O diagnóstico foi em um jovem de 17 anos. Ele estuda em uma universidade particular na zona centro-sul de Manaus e está internado aqui no hospital 28 de agosto, de acordo com a Suzã, em estado grave na UTI. Este ano, os números da CENSA apontam que 43 casos de meningite foram notificados, 22 confirmados e 2 são do tipo meningocócica. É uma doença que tem que se procurar o atendimento médico inicialmente, logo. Que quais são os sintomas? Febre alta, normalmente não se consegue que esse queixinho aqui você consiga levar até aqui ao peito. Você tem vômito, pode ter manchas na pele. Então, se tiver esses sintomas, imediatamente procurar um atendimento médico, o mais breve possível. A universidade suspendeu as aulas, o local passa por higienização, mas o Departamento de Vigilância Epidemiológica informou que o ambiente não oferece risco de transmissão do vírus. A única forma de prevenir a meningite é manter a saúde em dia, além da vacinação, é claro, e evitar o compartilhamento de objetos de uso pessoal. Eu volto com você no estúdio. O Ministério da Educação suspendeu a abertura de novos cursos e vagas de medicina por um período de 5 anos. O governo federal justifica a decisão como uma necessidade de se fazer uma adequação da formação médica no Brasil. A meta é garantir a qualidade dos profissionais. Almir se prepara há 3 meses para o vestibular. O jovem de 17 anos sonha em ser médico. Porque sempre foi o curso dos meus sonhos. Antes eu queria ter feito outro curso, que era contabilidade, mas eu acabei não mexendo no curso. E medicina sempre é o agravante da situação, o desejo de participar de cirurgia, essas coisas. Assim como ele, milhares de estudantes em todo o Brasil vão ter um caminho difícil para se tornarem médicos. O Ministério da Educação suspendeu a criação de novos cursos de medicina por um período de 5 anos. Estudar sempre foi um compromisso desde quando você escolhe esse curso. A gente sabe que por princípio já é um curso muito concorrido. Então, claro que agora a intensificação do estudo tem que ser bem maior. A decisão vale para todas as instituições, federais, estaduais, municipais e privadas também. A ampliação das vagas em cursos já existentes também ficou suspensa nas universidades federais pelo mesmo período. As novas regras foram bem vistas pelo Conselho Federal de Medicina. Desconheço que traga malefícios. Na realidade, o que a gente teve ao longo desses anos foi uma abertura indiscriminada de cursos de medicina. Sob uma justificativa falaciosa de que aumentando o número de cursos de medicina, aumentando a formação de médicos, o problema de médicos no Brasil estaria resolvido. A gente sabe que a realidade não é essa. Nos últimos anos, a quantidade de cursos e vagas para medicina cresceu bastante. Mesmo assim, o Amazonas ainda tem um número de médicos abaixo do esperado. Cerca de 4.800 médicos para 4 milhões de habitantes. Não temos uma política voltada para uma assistência adequada à população. A preocupação também é com as vagas para a residência dos futuros médicos. Segundo o reitor desta universidade, não adianta exigir novos cursos sem ter uma estrutura adequada para a qualificação. Onde está indo este médico? Então, é necessário ampliar, acima de tudo, as vagas para a residência médica. Hoje, de cada 10 médicos formados, nem a metade consegue ter acesso aos concursos e às vagas disponíveis para a residência médica. Então, é necessário qualificar melhor este residente. A Prefeitura de Manaus anunciou a primeira lista dos beneficiados no programa Bolsa Idiomas. Foram mais de 6 mil candidatos contemplados. O programa oferece bolsas parciais e integrais para cursos de inglês e espanhol. 12.960 pessoas devem ser beneficiadas. Destinada a pessoas que, talvez sem eles, não tivessem acesso à sua segunda língua. E que, pessoas que, com a sua segunda língua, a gente pode pensar uma pessoa padrão. Uma pessoa que tenha feito o terceiro grau no Bolsa Universidade, que esteja fazendo ou que tenha feito uma pós-graduação no Bolsa pós-graduação, e que esteja aprendendo uma segunda língua no Bolsa Idiomas. A primeira lista foi divulgada hoje, com 6.652 contemplados. Os candidatos devem entregar a documentação até o dia 4 de maio, na sede da ESP, no Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul de Manaus. Hoje é o Dia do Exército. A data foi comemorada aqui na capital com uma programação especial. Mais de 1.700 militares estiveram no Comando Militar da Amazônia para comemorar o Dia do Exército Brasileiro, que, este ano, completou 370 anos. A presença do Exército da Amazônia é de longa data. E sempre com esse viés de integração e de proteção. Cooperação com o desenvolvimento, ao mesmo tempo que defende nossas fronteiras, colabora com a saúde das populações carentes, junto com a Marinha, com a Força Aérea. Então, a presença das Forças Armadas na Amazônia tem uma característica muito especial. A cerimônia contou com a presença de autoridades do Estado. Algumas receberam medalhas de honra ao mérito pelos serviços prestados ao Exército. Um dos momentos mais esperados do evento foi o desfile de todas as organizações militares da capital. No próximo bloco tem o aumento da produção de televisores no Polo Industrial de Manaus. A gente volta já já. A gente volta já. A gente volta já. Obrigado.